Vamos saber, vamos saber Vamos saber, vamos saber Lucas, Thiago, Matheus e Paixão Biteco, Jimenez, Felipe e Guião Tenho certeza que os heróis nunca morrem Difícil esquecer o nosso paredão Se hoje eu tenho o porquê de sorrir De vibrar na arena e contar O passado vou retribuir Os gols do arranjo é o que no céu vai marcar Eu peço pra Deus para o Neto voltar E o Rússio cruzar para o Gordo Dodô Se não for possível a gente ganhar Aprendo com Caio Eterno Professor Com Rec ligado desde o início Dos jornalistas nós vamos lembrar Guilherme chamam Mário e Cleman Na tela da história não vão se apagar Jogar, vibrar e sorrir Ter fé, pois fácil não é nem vai ser Lembrar pra sempre honrar Esses nomes A TENESA A TENESA Tchau.